A alma que vive em Deus tem silêncio nos lábios Vive de amores, de sonhos e de esperança A alma que olha longe, longe, muito longe, longe do mundo Fica em silêncio cantando no coração O que importa, o que nos rodeia, tudo é nada O que importa, luzes ou trevas, tudo é nada Nada merece atenção, o que importa, os homens, só Deus e eu Passam os dias na trapa, o que importa, só Deus e eu Rodeado de homens, mas não importa, só Deus e eu Olho o mundo e já nada vejo Nem grandezas, nem trevas, nem sol É um ponto, o mundo inteiro E no ponto, um mosteiro E no mosteiro, só Deus, só Deus e eu Cantar no silêncio murmúrios buscando consolo Quieta e sossegada a paz de quem nada espera A terra é de barro, os homens são pobres, a vida tão curta Tudo é pequeno e frágil, e a alma ansiosa para ver-se com Deus Mosteiro de homens, casa de um dia E a aves de passagem que voam cantando flores e espinhos Choros e cruzes, ventos e gelos, sinos, incenso e hinos Flor de um dia que vem e logo se vai, só Deus e eu Nada lhe comorre, pois tudo lhe cansa e só Deus existe Nada lhe importa e já escondendo amores, só Deus e eu Passam os dias na trapa, que importa, só Deus e eu Odeado de homens, mas já não importa, só Deus e eu Olho o mundo e nada vejo, nem grandezas, nem trevas, nem sol É um ponto o mundo inteiro e no ponto um mosteiro e no mosteiro e no mosteiro só Deus Tudo se reduz a um ponto e no ponto só Deus, só Deus e eu Amém Amém